Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Não se elevação de teléfono, não se elevação de teléfono ou outros Ela tem quatro para teitar o tipo de problema Como há uma forma de mudar a tracela para mudar a termos Há uma forma de tracete e transformação E quando eu nem digo sobre essa 회请ia que é assim o que é torário para te dar Então, o que é isso? a equipe da criação a equipe da criação a equipe do que o pessoal a equipe do que o pessoal numa escola em Sebania aqui era... que era 25 mil. Eles falaram o trabalho de novo. Osham falaram que eles falaram que ele foram capazes de ter um. E o que é que eles se lembram, e os Reino falarem que eles foram capazes de ter tudo no lado. Então, eles tinham que ter um filme de Rocks. Então, se o filme de Ricanos, eles têm que ter muita opinião. Eles têm que ter uma opinião do que você seja amor. Eu não sei assim. Eu não sei as pessoas ficam muito bem, eu acho que só tinha que verinnen de 90 anos e as outras, eu acho que sim 88 anos. Não, não sei, não sei, não sei. Não sei, não é, a gente diz... Você tem que ver as diferentes coisas que as pessoas que as pessoas que já novas antes não são tão gostoso. E elas não se tornam como se desenhar a situação. Ver pessoas que já estão defendidas pela comunidade Ou estão no crime de essas pessoas E não é uma ceração Não é uma ceração Não é uma ceração Ótimo O que darkめてram com a comunidade Não é uma ceração ou não é uma ceração Essa é uma ceração O que é o ceração? Digo que esses atores estão fazendo fraqueza E são bastante fraqueza A fraqueza são qu tofu Então, se você não se o"; Se você não se mantém a coluna Se o sentimento de futebol Se você não se molestou Se você não se mantém a coluna E em contê as tiradas eu vou fazer coisas assim e depois você pode fazer as coisas e aí você pode fazer algumas coisas e aí você pode chegar a seis horas e você pode chegar para uma outra e se você não pode chegar a um negócio não vai chegar em uma maneira você vai chegar antes da sua vida e aí você pode chegar a gente que estava a gente que estava em contato E eles tinham que ficaram com esse movimento E os caras que estavam fechando o bostor Agora eles vão entrar na relação Na relação E eles vão me lembrar E eles vão me lembrar E eles vão me lembrar Eles vão me lembrar E eles vão me lembrar Eles vão me lembrar Eles vão me lembrar Eu vou ver, senhor Como você disse, o que é? Eu vou ver E aí E aí Todos nós estamos dizendo que estamos falando de um lado. Os mais importantes do mundo. Os mais importantes do mundo. E um outro lado que é o mundo. Para que você tenha descanso o seu governo. Então, todos os amigos vão fazer o nosso trabalho. Todos os amigos precisam de ouvir um pouco para que você tenha descanso o mundo. Quando o depósito O que é isso? Mas quando o homem começa a cair Ele diz que ele vai lá e vai Mas como ele diz Como ele diz que ele faz Eu acho que Eu acho que você disse Como você disse Como você disse O que eu disse? Eu disse que ele tem que Vou poder ter alguma coisa a mais certa Você entendeu Tipo, você communicou sobre a тобой Uma pessoa falou para ti dar uma roupa para te dar uma roupa A gente não tem problema Como é que você tem que mudar a roupa? Como é? Como é que você tem que mudar a roupa? Como é que existe você? Estou assim Uma roupa que você pode usar Para que você tem que mudar a roupa Ou você tem que mudar a roupa tchau E aí, até agora, ainda mais 10 anos, de acordo com esse tipo de antifaz, eles ficam ficando em um lugar, ainda mais ficando em um lugar. Mais mais de 10 anos. Então, você vai ver o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é algo que é? Qual é o que é? O que é que é? Se é aplicada numa posição certa. E好不好. A bora é quem não é um saúde, mãe-la mas para naquilo. É a nós interessado. O trabalho para a depender daquilo, é um divulgamento para nós interessado de mas... Então, com um cara, e diz que é um cara que ocorre, e aí diz que eles lançam o cara, e ele falou porque tem um cara que foi verdadeira, porque comuja é muito importante, ele falou que foi embora da sua forma, e que ele fez o que está fazendo uma esse tipo, ele falou que não e veio a casa, desceram-se na 병ais. E disse que eles deixaram mal embora, eles falaram que. E aí, ele falou que não saiu a vida. E aí, dada a cal va, e aí, dada a cal, E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. não. Não, não. Não, não. não. Não, 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 não, não. não, não. Olá, bom becky, awea do a caro Não, não, não me o que foi? O que você fez ele aqui? Alhamdulillah, de novo chegaram até nessa época Tem um saúl para cá, onde ele está? Ele tem tempo para ver quantidades Seja o cara que as portadas, ele tem tempo para cá Seja a portada agora em Rarnecedor Да, mas a prática da Áedadeira agora Mas não conseguem saber de nós, mas não conseguem. Afinal de Deus, há goleza de Deus. Tenha um abraço. Meus assim. Se Deus teus, não teus a alhear. O que é o que é o que é o que é o que é? Quem tem o que é? É a Bíblia, que tem o que é? O que é o que é? Quem tem o que é? SLIDE Há que foi que você está em português? Há os tipos de mídia e por exemplo Não têm um poder de sair Há que é o que é? Nós estamos nos dão em português Nós estamos em português Há que você está no arrem�ado Há que você está em português Há que você está em português Há que você está em português Então o que é que você está em português O que é isso? Seu um homem que não estava tão cortando, estava aqui naquela época que eles se sentem. Foi só uma hora que você encontrar uma força e uma hora que você encontra uma força de noção. E se for a hora do Covid, você não sabe como ela estava fazendo antes. Mas ele não pode. Você viu o que você está fazendo? e a gente não vai falar sobre o que o que há de estar aí. Mas não é. Eu queria que eu não vá para fazer a minha opinião porque você tinha que ter que lembre do que o que eu era. E aí, os irmãos foram eles estavam lá e eu estava naquele dia. E eu estava naquele dia e eu estava tentando levar a partir do tempo e eu tive que sensibilidade de algumas coisas. Então, quando a gente vive, nós vivemos em um processo de transformação, nós vivemos em relação ao mundo do país e o país da cidade e a cidade. Quando chegou a oportunidade de transformação, quando você fazia uma grande decisão de transformação, quando você faz uma década de tempo em tempo, ou 1 anos de tempo, e que você precisa de alguns pontos de caráteres e você precisa de alguns pontos do que você tenha decidido sobre uma relação ao desempenho e a sua equipe de caráteres. Eu soube meu irmão Nordene, que eu já conheço antes que eu soube o desempenho sobre o desempenho de caráteres, eu soube que tem que fazer algumas coisas no qual devem ser em torno de gênero em torno de caráteres. Eu não sei que eu soube o alimento do que estão pelas quais são como uma espécie de uma espécie de um pouco mais de uma espécie de um agulha mas até mesmo que eu vou falar sobre a fiação de somente, que tem a gente que tem que ver a gênero, ou até o outro lugar que vai ter atuação a equipe de atuação a equipe de atuação hoje eu quero falar sobre algumas coisas que devem ser uma equipe de atuação para a equipe de atuação em qualquer atuação é verdade? claro estou falando para que eu seja aqui, como um cara de atuação e a gente vai fazer as coisas e tracem com a bolsa. Então, eu deixei de fazer uma olhada que isso parece que não tinha feito. Primeira coisa eu deixei de fazer uma colhezinha. Uma colhezinha, uma colhezinha que tem a colhezinha. O que é que a colhezinha que tem um milagre com o colhezinha? Nós, como colhezinha, o colhezinha que tem uma colhezinha que tem um milagre com o colhezinha. de um trabalho na cidade nordeste, e foram feires aos homens que naquela época que tinham feito, a gente tinha uma espécividade que chamou ela a gente não tinha quebre a casa. A gente tinha que obteir as pessoas, a pessoa que não tinha que trilhar e não tinha que trilhar no momento, a動asa no próprio. mas nós, nos chais da Jazeera, nos primeiros, no caso, é uma coisa mais maior de uma coisa mais alta aelltar a nível que ele não se engenheu e movimentar na mesma coisa que ele não se engenheu. Então, quem vê que ele faz as coisas como vai derrubar e ele vai voltar para a casa ou ele vai sair em casa ou ele vai virar uma pessoa, no caso, é... Até que eu não me lembro, irmão, eu não me lembro, mas nós ainda temos um problema que eu tenho um problema em йامانo, no fundo, a chiquei da chiquei que o нал íšu de soma. Eu chegoi o chiquei de manhã de ser giusto, me deixei do canal. Eu mesmo você não sei que esse trabalho... Este é o trabalho do chiquei que o homem deve ter o nome dele. Eu não tinha ... de quem chegar do chiquei de soma, ele chegaria assim. Então, eu até hiquei da chiquei da chiquei de zero ou do local. Se você podia dizer a chiquei de chiquei da chiquei da chiquei da chiquei, pode ter uma relação com o diretor... que asquei a fmei dele, num fim de forma positiva ou outra. não é uma questão de ideia não é uma questão de ideia tinha algumas coisas naquilha das pessoas antes de entrar em qualquer modalidade de atendimento precisa de algumas coisas que ficam falam e eles não estão o que eu acho é isso é a obra é o que é a obra E eles não têm novas de criação E eles são os caros Vocês são os caros Eles têm novas de criação E assim eu Por exemplo Esse é o fato de O seu negócio O seu próprio A equipe É um homem Que vê algum Por exemplo, no filme Ou no filme Na sede do Weikeibidia É o que ele viu como foi Fica à mí Quando você disse que ele falava Que as pessoas notem Ou que as pessoas nietam Ou que ele falava Ou como assim Ou como um o aticaco Ou que as pessoas não estavam Ele começou a descobrir O que você viu E isso está a ver Quem não consegue Ele não está Emazione Ele começou a ter acertado Foi o que ele Isso é muito importante. Pra ver o Brasil, tem uma militância igual a ele para receber tem de lembrar como ele tem que ver O que eu queria dizer é que a política é muitoais a cultura da qualificação sobrassem. . pela tua amiga, eu soube que não está relacionada com a país o que eu gostaria de dizer é que a maioria dezias é compartilhar com uma hausação e a Baixa é a raiva da praia bons 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 aos bons bons Mas é muito problema. O嗎 é o imposto, é o que é um o imposto dele, o imposto dele. Por que o imposto dele? Corwouldniste. Você se pergunta, antes do que o imposto dele? Eu te digo que eu sou uma esposa de Nordína. Eu acho que nós somos möglichst pau e 250 mil milho, mas ainda chegamos aos materiais de ser um atalho de pessoas. Mas ainda fazemos uma obra de hoje em dia e nós, tem algumas coisas que nos colhe para nós. Se significa que ela é esse aフaulho de pessoas, a parte do que eles têm que ser forte. você vai ficar bastante longe não é uma situação está sin lesia você vai ter muito as outras não é uma situação É uma situação que é pessoas que mantém com elas e as coisas são e tem mais como um a gente quer um às pessoas adorem até que não se conhecesse mesmo que alguma coisa E ele vai-e afirar com ele aí e depois ele fizer o seu corpo Isso é Isso é AQua que ele vai vir no siça, ele vai vir no cilôso Ou o que ele vai existir em relação ao seu corpo Ou como quem ele vai vir no‑no? Olha aí não é uma siça essa Nossa senhora não é uma siça Não pode dizer que é uma senhora, uma senhora como essa Não é só tivisa, as vezes ela saiu a palavra ele vai vir no almoçado sobre os políticos em 90 Esses são feitos por ilíquos Mas quem ele vai, ele vai foritarm eles Ele vai a querer mal pela primeira vez, eu não sei como eles estão aqui a palavra. Então, tal vez em que as atividades de acordo com o outro... Por exemplo, eu digo, eu tenho algumas pediais de movimento, mas por falar com a aliceia e a gente tem uma pessoa queicationa E a corra é uma pessoa que é ataca no tr포 ou não tem um uma pessoa que tem uma pessoa que não tem problema. A pessoa não afetou nada sobre a marquinha do que é o motivo de a marquinha do que o que há? um alas eles vão ser verificadas e as escrituras ficam no frio ficam no frio eles ficam no j Tú eles não lutem em um belo eu em um belo de pensar para eles é um homem é um homem é isso é isso é isso é fácil é Copy é assim o dinheiro é assim tem uma defesa é assim como disse é é o dinheiro a gente Se não se desfaz, por que a gente tem que ter um desafio no mundo. Mas, pelo menos, as pessoas que podem ter os processos que podem ter um desenvolvimento. Tem que ter que ter uma possibilidade de melhorar, tem que ter que ter que terá um ativo. Tem que ter que ter a asking, você pode ter que ter uma possibilidade. Não tem que terá um sinto. Isso significa que você vai comemorar ideologicamente. Isso significa que não sei. Isso significa que o cara tem que ter um inútil e a forma de dizer. Claro que você tem que terá um Deus. Antes de ter uma possibilidade para você ter um ativo, você tem que não sortar superar essa transformação E não achar uma reformação E não achar que tem que não chegar com um afão Para ser que não se вызusam E temos que ketem a garrafa Sim, isso é Nós vamos ver com a menina do Norte predescrição de mim também E dizia que tudo bem, quer dizer que aquilo não é o que é padrão Se desistirão, combina o que é o que é, E é uma ideia outeia de um jeito Mas não sei se você não entender Eu facto, mas gente tem que entender Eu sou uma mente E eu acho que a gente tem que entender E não interessante por causa disso que ele tem um efeito, para uma forma de mudar politicamente, ele tem um efeito para salvar você também o que ele tem um? Não há essa coisa. Ele tem um efeito que o que você faz o. Ele tem um deles que eles gostam de fazer isso. e a nossa boa ideia, o que é muito dessa cultura do grupo. Estou na descrição do grupo do grupo do grupo do grupo, e dizem que foi o nosso desenvolvimento sobre o grupo do grupo, não foi muito doido do grupo, estava com a gente que ia me ajudar a ter que discutirmos sobre o grupo do grupo, e eu fazia que você comesse ao FighterZ, sem legalizar o grupo do grupo, ou até o principal, mas não é um mudão, iria fazer o grupo e com óbvio no tempo, não quer transformarmos. As perguntas sobre as últimas e eu, Veja o Senhor didinle que ele mencionar em que Deus não se susto apa, porque Deus não se susto a quem não se susto a quem. Ah, para que isso se susto a quem não se susto a quem é. E ele, não se susto a quem não se susto a quem não se susto a quem? Ele é o que é que você fazê-lo. a fazer isso aí a gente vai dar um bom praga e vai poderá entender e vamos a seguir mesmo essas são as subidas, isso é uma área onde eu sempre estou vendo as subidas a mídia, a definição com falêmia, a ideia do aprendizagem, a aritura do projeto a ideologia, a equipe da imitidária, a moralidade está, a fim de afetca. Essa é a equipe da guitarra, não podemos lembrar que não podemos ver. ou não, não é algo mais de desigualdade ou de um kaufe, ou de uma tarefa de desigualdade. Mas vamos falar do que a gente não tem de um capacidade de desigualdade que a gente está dizendo ou de uma tarefa de desigualdade. A gente não tem de um capacidade de desigualdade. A gente está a transformação da vida. não tem abingos como o autor do sete mas conseguem focar prêm Museum para fazer Agora aqui nós temosvärmografia não tem sabido de 개g�agem Mas como essas pessoas, eles precisam de mudar. Para que elas possam ir para ela. Podem formar essas pessoas com uma coisa mais alta para eles, e dando uma ideia diferente para as pessoas que não existem. E dizer, votar em mim e votar em mim. Não tem mais o povo. Não tem mais uma ideia do que as coisas dos que estão acontecendo. E o que está ficando ali dentro da minha casa. Como é? Acho que não é isso. Claro! Claro, claro! twitter e né eu a a Mag cielo Erso realization minha liberdade no trabalho... já devem ser me acompanhando do hizbo, eu vou escrever... você pode ser um homem que não se failega... quando ele estáumbindo na gtkem... eu vou dizer... acho que não sei... eu acho que não é maisaziada em cabeça... ainda se vê... um trabalho precoce... um trabalho precoce... eu não sei... vai pegar ele uma coisa... vai ver... ele é algum... e depois, depois... Eu acolha não me lembro, esse homem do chão, o chão africano, ele não impediu o sistema... ele não impediu o sistema. Ele não impediu o sistema. E não me lembro. Fala de ter uma pessoa que tem um homem que tem um treino que tem um homem de chão. Tem uma coisa que tem uma forma de trobo na chão africano. Tem um homem que tem muito tempo. Tem muito tempo. Olha o Nordino, não tem uma coisa que eu vou apresentar. Mas esse é o que tem gente que não tem que afastar, tem de atenção, tem de ter mas e de então o emprego, tem de ter boração de cédia, e de intermédio, tem de dicações meio que trabalham eram grandes… Ou numa equipe de atração, a gente que trabalha mais com ação, e trazemos até na nossa atenção, Ageses, os editantes da nossa comunidade, Quando foram prontos e até a nossa parte, a gente não comprida até até a em casa dessa forma como o que a gente sentiu. Vamos fazer com o qual o papel do povo profundo, e, por exemplo, o que esse momento estava com a sua ajuda. Mas mesmo que eu estou dizendo antes de falar sobre essa a sociedade, Assistindo o meu irmão, Obrigado Eu vou te agradecer Que lhe que você achou? Alhamdulillah, eu tenho uma dificuldade para você Eu tenho uma dificuldade para você Eu tenho uma dificuldade para você Olha, eu vou te ver como tem dificuldade para você Eu estou indo para você E agora? Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Obrigado. 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 El A eu não tenho nada para falar que eu não tenho nada para nós já estamos falando sobre o atalho da sociedade se você está fazendo isso tudo bem então, o que é que isso é importante para você? O filho, você está ligado com essa essa questão sobre o que você morreu em uma sociedade é um negócio é um negócio é um negócio como eu falo é um negócio de entender é um negócio artístico Mas cê também não precisava de um atlante E eu falava com pessoas como nós, irmãos e irmãs, irmãs e irmãs. E tem outras pessoas, assim. E quando eu falava que eles tinham um atlante de uma situação, não conseguia ver com isso. Eu não sei, mas eu não sei, não sei se você quiser Você sabe fazer isso porque você quer fazer o que você quer fazer Eu acho que eu tive um grande 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 vida Eu acho que vocês são iguais para lhe fazer isso Eu acho que é uma forma de limitar e bem Eu acho que é isso que você quer dizer Eu acho que é uma pessoa que eu quero ver com os estes Mas nós tivemos que cuidar e aguardar eles, e nós tivemos que cuidar deles, e nós tivemos que cuidar deles, e nós tivemos que cuidar deles E o dia que chegou o instigamento, ele dizia que você não conseguiu e não conseguiu E as pessoas que não estão se conhecendo, até na hora de ver, as pessoas que não estavam se conhecendo depois de 4 horas de saída, a Marte, que eles não estavam se conhecendo, e as pessoas que estavam se conhecendo, não estava em casa. Portanto, as pessoas que estavam se conhecendo, Isso é muito grande E isso é muito importante A gente que não tem feito o que eles vão para o prédio A gente que você vai para o prédio E a gente que vai para o prédio Até as as pessoas que vão para o prédio E a gente não sabe nada Até o prédio como o cartão, o automobil e o motor, etc. depois de entrar essas coisas são as passadas, tem me conflito E os pais dizem assim Eu não entendi ninguém a garrafa, não entendi ninguém a garrafa a garrafa. Eu poderia ter o brólamo e ministro por que teve a chamada de ministro e as pessoas foram afilados E aí 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 Ação Mas, ao fim, eles não derrotam o que o mundo estava indo para o fim Porque eles não derrotam no chão 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 Mas, pelo menos, o que o mundo derrotam no chão Mas ainda não acontece, porque não acontece. Eu falo para o Sr. Nourdeen. Sim, por favor. Nós começamos a falar com o Sr. Nourdeen. Nós começamos a falar com o Sr. Nourdeen. Nós ficamos confiados com o sistema. Não podemos acreditar nisso. Mas foi uma delas de um dos milagros. Nós conseguimos fazer uma delas de um dos milagros. Nós conseguimos fazer uma delas de um dos milagros. Eu lembro do que o Sr. Nourdeen. Sim, por favor, Sr. Nourdeen. Sr. Nourdeen. Sr. Nourdeen. Sr. Nourdeen. Sr. Nourdeen. Sr. Nourdeen. Sr. Kayateara. Sr. Nourdeen. Dr. Nourdeen. Os 20 filhos de vóxicos e eles estavam jogando com eles. Você tem um filho de nós. Não, não é? Eu disse que quando estava acontecendo tudo, não era mais difícil. Mas era de 9 anos de futebol, mas não era o que era o que era o que era do nosso. Ainda assim, na década de 2002, foi o juízo do que o Juro para o Fogo e o Dham. Tudo isso é o SESCAL. Tem uma força de energia, mas tem uma força. Olhe, olha, 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 olha. Olha, 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 olha lá, olha, 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 olha! Essa é o SESCAL. Como é que o Eu vou falar com o SESCAL, eu digo que o SESCAL não tem cuidado com a carreira, um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Gente, a gente tem medo de cair no Jair. E esse é o pessoal do povo que lendo. Porque o povo que lendo, o povo que lendo, não conseguiu. E essa é a questão daquina. Quando as pessoas no Brasil estão a se apoiar, O que é o que é o que é o que é o que é? Eu mentindo para vocês, vamos ver eles. Vê-me aqui, onde está o Brasil? Tem uma pessoa que tem que te desculpa. Você tem que ver. É que você quer dizer... Eu vou mostrar como você está mensagem do Brasil. A questão dele é estranha. A pessoa que tem tente. Em�ou? A partir de nesses, eles vão se tornar um ativo Então você vai virar um ativo que há um ativo Mas, você pode fazer um ativo essa sentença que você vai virar um ativo E 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 desempenhar um ativo e se desejar-se de oriente decidir comoазou mas vocês acharam que o hormônio você está capaz de afetar e se desejar-se das cidades você tem que ter mesmo essa questão não é. mas você pode ter certeza e tomarWhere e O Enquanto Você consegue fazer um nível de engenheiro e não consegue? Você consegue se sustentando em qualquer forma de te dar uma coisa que você responde Você vai ter uma forma de te dar uma forma de te dar eu não sei, você vai ter um tempo pra dar uma vez você pode te dar uma coisa de te dar uma coisa? Como é que posso fazer? Não consigo Como é o que pode fazer? Como é que pode fazer? Você pode fazer fazer isso Você quer que este tipo de limpo Você quer que o brilhante Você quer que o fães Você quer que o Hy transmitted Você quer que o patrimônio Você quer que o fães Você quer que o amigamento Você quer que o 생각ão Você quer que o alquê Você quer que o privilho Você tem mais habilidade que você vai ter a que redire esse jogo Não é nada que você dificil dizer que você vai ir não queira Você vai ter que sair e levar e te atar, você vai te afastar Você vai ter uma qualidade Mas eu sei que você não está se fazendo fazer esse jogo Você vai ter suja sua propriedade ou você vai ter sua propriedade Você deve ter uma estrutura de um serviço Então você vai falar paraias-mos dizer Então eu vou dizer que o senhor não se tornou em um lugar Como ele se tornou em um lugar? Ele disse que ele ia para ir ao lado, e iria para o lado Como você se tornou em um lugar? Como você se tornou em um lugar? Ele falou assim E disse que o senhor dizia a minha irmã O nossoicano não conseguiu, o que quer dizer? Não conseguiu, após nosSS e voltou ao próximo. Isso nos 끊. O que que nos pedimos de fazer com o campo foi o risco da encarnada. Por que a gente faz isso? E isso faz isso a cada um. Quebra uma pessoa que se alimenta. Neste um lutador desse tipo para aprender, um outro para aprender a cada pessoa. E a gente não entendeu onde era. Tipo de... E se trata, quem falam sobre isso, eu contei com vocês sobre essa missão. Eu tivemos uma missão de estacionamento de recorrer aos 45 anos. Nós falamos que todo mundo, tudo bem, todos os Estados Unidos, todo mundo, todos os países, todos os EUA, todos os EUA e todos os EUA. Mas nós tivemos uma missão de estacionamento. Nós tivemos uma missão de não perder. Nós temos uma missão de estacionamento. Nós temos o que nos dê a gente, para dizer o que é que o que nós podemos fazer é que eles vão chegar em uma iniciativa, e uma iniciativa, uma iniciativa e uma iniciativa. Se ele for um cair ou um país, não pode ser capaz de fazer um homem que seja um país. Não é fácil de ser um país, ou não é fácil de ser um país. Então, é que é isso. Os homens estão mecançando. Alguns de nós mecançando. Eles têm que se abençarem. Em nossos pais, no país. Eles mecançarem. Eles mecançarem. Eles mecançarem. Eles mecançarem a palavra que queremos. Eles não podem encontrar. O que nós gostaríamos de fazer. Nós ficaremos a equipe. Os homens que começaram. Eles mecançarem. Isso vai ser possível. O que é o que é o que é o que é? E aí o que a gente vai dar para o movimento? Não era o que era. Era uma forma de acimação de Nardine e a forma de segurança. Sim, a forma de segurança. Como vocês eram? Sim, a forma de segurança do sistema dano. A forma de segurança do sistema, a forma de segurança. Não havia de ter um tempo, não havia de ter um tempo. Sim, sim. Você tem uma situação para transformar a barra, Não que transformar a barra, E tudo mais para chegar a casa sem a sua casa, Até ir a sua casa, Ou a barra, Ou é isso que eu falo. E eu falo para assistir aos casos que eu tenho uma fé, Eu falo que você quer dizer. E aí, você tem que ter um problema para que você tenha um problema. Isso é o que você tem. Nós temos que encontrar um problema com os amigos e irmãos. Mas na verdade, o que a gente pode fazer? É isso aí, nós podemos escolher a três pessoas. Eles precisam de fazer o sentido de fazer o que tem? Sim. O que tem que fazer? A gente pode fazer isso aqui. Não, não, não. Não, mas é um aplicativo. Isabel Espanha. Agora começamos a fazer de uma nova forma. É porque nós temos uma base de cava Sim, mas como é que faz uma classe de 10? É que você está trabalhando para uma classe de 10 Mas não precisa guardar quando direto Para uma classe de cava Ela deve guardar o aplicativo Você vai abrir o bambino A gente tem que dar uma força para a gente E a gente tem que dar uma força Quando eles têm uma força para a gente Para a gente ter uma força Eles estão capazes de fazer isso E na última hora, o que vocês fizeram É o que vocês fizeram Portanto, você vai entrar em casa Tem uma equipe que tem uma equipe Se você fizeram uma equipe Você fizeram 10 equipe 10 equipe 10 equipe Então você vai ter uma equipe E depois Você vai ter uma equipe A equipe Primeiro, você vai acontecer A gente vai fazer uma dica da vida Fores de um homem que fala que pode ser feito A gente vai cair A gente vai cair Não será que você aceite para fazer uma prova no sério O pessoal não vai se sentir que você tem um proposta de necessário Assim que você vê uma série de alta internação Uma série deобрas outras mentiras Uma série deULES 됐a Mas depois ele vai se sentir Alguma é a pergunta Ou para esse tipo Que você tem que ver Ou você tem que ver Ou por isso Que você tem que ver Ou por isso Ou seja, você tem que ver Se tem que ver Por isso Eu tenho tomei Eu tenho uma dúvida O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?